Como a IBM avalia o mercado de compras governamentais no Brasil, sabendo que neste segundo semestre, normalmente, o mercado fica mais animado? O mercado de governo para a IBM é um mercado extremamente importante. A gente entende que é um segmento que investe muito em tecnologia. Os assuntos em voga, como mobilidade, cloud e big data, são assuntos que estão chamando a atenção dos gestores públicos, no anseio de prestar um serviço melhor ao cidadão. O cidadão brasileiro hoje é o cidadão mais exigente, então ele tem capacidade de exigir o melhor serviço aos públicos. A gente vem acompanhando todas as manifestações, tudo o que vem acontecendo hoje com o poder das mídias sociais. E os gestores estão muito ansiosos para poder melhorar a prestação de serviços. Obviamente que o governo tem o seu processo de compras, que não é um processo tão dinâmico como o mercado privado, e ele acaba executando o seu orçamento mais no segundo semestre e mais agudamente no quarto trimestre, no final do ano. E a gente vem percebendo que isso está acontecendo. Então agora no quarto trimestre os editais já começam a acontecer, lembrando que ano que vem é um ano curto, por causa das eleições. Então o governo vai antecipar as compras do ano que vem para o primeiro semestre e tem as compras acumuladas agora de 2013 para o final do ano. Então é um mês, é um trimestre muito agitado e a gente está muito ansioso para executar todos esses projetos e oportunidades que o governo federal vem nos apresentando. A IBM enxerga que Big Data e Cloud Computing realmente entraram na agenda dos gestores públicos? Sem dúvida nenhuma. Além da IBM estar totalmente preparada para atender essa nova demanda, uma das grandes estratégias de crescimento na IBM no mundo é o investimento em Cloud e em Big Data. Recentemente a gente fez até a aquisição de uma grande empresa de cloud chamada SoftLayer para suportar a nossa estratégia. E o governo, obviamente num passo mais imaturo do que o mercado privado, por ser mais conservador e tem que ser, porque está salvaguardando os dados da população, tem que ser tratado da maneira correta, vem estudando profundamente, muito liderado por seus órgãos Dataprev e Serpro, assuntos como Cloud e Big Data e como se posicionar nesse mercado e como melhorar o serviço da população utilizando dessas tecnologias. E não utilizar a tecnologia por tecnologia, mas sim elas agregando valor na vida do cidadão. Como que a IBM avalia a realização de um fórum latino-americano de líder, de TI e de governo? Eu acho que a experiência é excelente, você ter os clientes aqui compartilhando suas experiências e com uma agenda positiva, onde a ideia aqui não é conversar sobre as mazelas que qualquer indústria possui, mas sim conversar sobre os avanços e o que a tecnologia vem trazendo de benefício para um negócio que no final do dia de uma gestão pública é atender melhor a sociedade. Então é excelente o evento, a presença aqui foi fantástica, os executivos que vieram presentes nos painéis e palestrantes são pessoas que estão tomando as decisões nas esferas federais em Brasília. Eu acho que deveria acontecer todo ano e, se possível, duas vezes por semestre. Eu acho que deveria acontecer todo ano e, se possível, duas vezes por semestre.